Além de um ato de conhecimento, a educação é um ato político. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira no nosso Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre cidadania, sobre educação, sobre ensino de filosofia. E para isso a gente trouxe o professor Francisco Greter. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa e você também, Paulo. Bem-vindo, viu? Boa noite, tudo bem? Que por intimidade a gente já chama de Chico, é mais conhecido como Chico, não é? Chico Greter. Chico Greter, então a gente vai chamar de Chico Greter. Obrigado pelo convite. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a associação dos professores e filósofos do Estado de São Paulo. Ah, sim. Nós estamos na luta há muito tempo. Tínhamos um coletivo de filosofia, participavam vários, muitos professores aqui de São Paulo. que teve o apoio da Associação APOSP, isso até 2009. Aí nós conseguimos fazer um encontro nacional, houve aprovação da filosofia, e nesse encontro nacional foi tirada uma resolução de criação de uma associação de professores de filosofia. Não só estadual, como nacional. E aí, em 2009, a executiva, os professores que eram do coletivo, propuseram a criação da associação, a APOSP, Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Isso eu achei interessante. E filósofos. É difícil a gente ver isso. Apesar de agora a gente encontrar profissão de filósofo, dizer que é filósofo, vocês optaram por colocar também e-filósofos. Ou seja, as pessoas também formadas em bacharel em filosofia. Isso, isso, isso. Aí há uma abertura, tanto para o pessoal que trabalha com filosofia e não necessariamente é professor, porque, claro, a filosofia sempre esteve muito ligada à questão do ensino, desde a Grécia, mas tem muita gente que não ensina, mas trabalha, escreve, dá palestra. Então, filósofos e professores de filosofia. Então, está aberto para todo mundo. Eu comecei o programa com uma frase do Paulo Freire. É, estava identificando isso mesmo. Identificou que é a frase do Paulo Freire. Uma das clássicas. Exatamente, uma que a gente diz uma das frases de camiseta. É, uma das frases do Paulo Freire. Que deu, nossa, deu tanto quiprocó essa frase na época. Ah, e por quê? Não, é, então, você vê como são as coisas, né? Hoje tem uma banalidade falar isso, né? Que a educação é um ato político, né? Até uma bobagem, né? E quando o Paulo Freire falou isso, nossa, virou um quiprocó, todo mundo... Está tudo bem, está certo que era em meio da ditadura militar, né? Mas, falar isso foi um escândalo, né? Educação era uma coisa que, se fosse política, não prestava. Não é verdade? Ela não podia confundir. Política e educação eram coisas completamente separadas. Eu achei interessante pegar essa frase justamente porque... Hoje é uma bobagem, né? Hoje é uma coisa assim, então... Para a gente, sim. E eu vi que você foi candidato a vereador... Você é do PSOL? Sim, sou do PSOL. É do PSOL, né? Foi candidato a vereador aqui por São Paulo, né? É, fui. Então, é justamente isso, né? O Paulo está falando aí que hoje é uma bobagem. Mas eu acho que muita gente ainda... Há essa dicotomia de separar e não entende bem o que é a função da política, né? Da cidadania. A polis ou cidadania tem a mesma origem, o mesmo significado, né? Tanto a latina ou a grega, né? Então, polis político, quer dizer, que participa da cidade. Cidadania é a cidade, que participa dos vizinhos da cidade. Então, a visão da política é que a política no Brasil tem uma... Há uma visão negativa, né? Que é um ato mais político do que educar alguém, né? É. Então, eu acho que... É, eu falei assim, uma bobagem no sentido de que hoje até os documentos oficiais... É, claro. ...incorporaram a palavra. O cara fala hoje em projeto não pedagógico mais, né? Político pedagógico. Fala projeto político pedagógico. Tudo bem que incorporou formalmente, né? A gente sabe muito bem. Mas, assim, venceu uma barreira. Era uma barreira falar. Era uma barreira porque, assim, se você falasse que a educação era política, você estava negando o caráter técnico dela. Então, portanto, você estava transformando a educação imediatamente em ideológica. E hoje, não necessariamente. Uma boa parte das pessoas entende que educação é um ato político porque você não consegue ensinar absolutamente nada que não tiver algum conteúdo de cidadania, né? Seria uma loucura uma escola que se pretendesse não educar para algum tipo de cidadania. Você sabe que... Seria uma coisa esquisita você... É estranho. Mas eu peguei essa frase porque eu pensei no seguinte. Será que um professor, hoje em dia, consegue fazer ainda, transformar a aula dele num ato político? Ou será que ele precisa recorrer a elementos exteriores, como, por exemplo, se candidatar a algum cargo político para conseguir fazer uma mudança? Uma mudança educacional, por exemplo. E aí o caso é o seguinte, né? É que eu sempre estive ligado também à política partidária, né? Mas eu falo dos meus alunos. Isso é que é uma vocação. Eu gosto de participar da política, né? Então, ser candidato ou não foi... Mas eu sempre participei da política, mas nunca fui candidato. Então, chegou um momento que um partido, né? Um partido pequeno, um partido com dificuldades. Você vai sair, você tem um conhecimento. É para levar a mensagem, né? Eu sei que eu sabia que eu não ia ganhar, né? Eu sou lá da Lapa, tal, quer dizer, num lugar conservador, inclusive. E aí a gente saiu para dar uma nova mensagem interessante, que foi muito bom para mim, né? Um aprendizado. E interessante que, falou, olha, eu não sabia que política era isso, né? Que a gente pode ter uma outra visão. E isso foi muito importante. Isso que eu acho interessante. Eu acho que o professor, hoje em dia, ele não está conseguindo mais passar a mensagem dele, sendo professor apenas. Dentro de sala de aula, na época do Paulo Freire, ele conseguia passar a mensagem que ele queria. A aula dele era um ato político. Mas por que hoje em dia não está mais acontecendo isso? É, mas o Paulo Freire, assim, a aula... Quer dizer, o Paulo Freire, que a gente conheceu, já não era mais o Paulo Freire do trabalho pedagógico. Ele já era um professor... Ele volta para o Brasil como professor universitário. E já nem mais na graduação. Já como professor da pós-graduação. Então, é uma outra... É um outro Paulo Freire, né? Que tem mais liberdade e que tem um nome já consagrado. Então, é diferente do trabalho político, digamos assim, sugerido pelo Paulo Freire. Ele próprio não é mais uma pessoa que possa fazer esse trabalho, porque ele está em um outro patamar que exige coisas diferentes. Você não vai... O trabalho em sala de aula de um APUC de São Paulo em pós-graduação não é o trabalho de alfabetização, não é o trabalho de campo, não é o trabalho... Não é o meio de sertão, né? É, tem muita coisa distinta aí. Então, muita gente fez, faz e fez trabalho inspirado no Paulo Freire, mas ele próprio já tinha uma dificuldade de trabalhar como ele queria. Embora as aulas do Paulo Freire no pós-graduação se assemelhavam muito ao círculo de cultura, mas não era, né? Porque você tem toda uma outra perspectiva, né? Quer dizer, você tem que corrigir gente que vai fazer teses, tem uma formalidade que não permitia mais, né? Eu queria perguntar uma coisa para o Chico. Chico, você... O pessoal elegeu quem em São Paulo? Não elegeu nenhum vereador? Elegeu o vereador? Não, é, então. Foi a primeira eleição que se participou direto. Estamos indo para a política agora, para a partidária, a política partidária agora. Porque nós aqui entrevistamos o Giannase como candidato. O Giannase, quando ele era vereador, ele era do PT. Então, ele foi expulso do PT, uma vez, depois duas vezes. E por questões de divergências programáticas, né? Que houve alguma... Uma... Uma crise ali no parque, todo mundo sabe da crise que houve e tal. Então, o Giannase foi vereador, mas depois ele escandatou deputado estadual e hoje ele é deputado estadual em São Paulo. E a primeira eleição que nós lançamos, né? Candidatos próprios e tudo mais. E elegemos foi agora, né? Então, o Toninho Vespoli... Toninho se elegeu. Se elegeu. Se elegeu com... E aí foi a nossa grande, né? Foi o voto de legenda, foi o número de vereadores, cada um em cada bairro. Foi um trabalho de formiguinha que elegeu o Toninho Vespoli, que é lá da zona. Eu peguei o panfleto do Toninho pelo Ivan. Eu estava passando ali na Paulista, né? Ah, é. Aí encontrei com o Ivan, que ele estava lá. Falei, Ivan, você está aqui ainda, fazendo isso ainda? E aí ele me deu o panfleto do Toninho. Mas aí eu nem... A gente não... O que aconteceu com a gente, né? Ah, é que a gente vota no interior. No interior, não vota aqui. É verdade. Nós estivemos várias vezes ali na esquina da Augusta, a Paulista com a Augusta ali, ou lá na Gazeta também, né? Foi muito bom. Eu já tenho algumas perguntas. Uma é do Ivan, Cláudio Guedes, ele queria saber, professor, qual que é a sua opinião sobre o ensino de ciência política na escola, de educação básica? Então, sobre o ensino fundamental e médio. Ciência política? Isso. Eu já sei, eu já entendi. Cidadania? O Ivan, se não me engano, é um professor, o Ivan é um professor que está aí fazendo campanha para que a disciplina ciência política volte para o... Volte não, quer dizer, seja introduzida no ensino médio, não é? Eu acho o seguinte, que política é um tema transversal, né? Eu entendo o seguinte, que há filosofia, há história, há sociologia, né? Então, que nós trabalhemos com esse tema transversal, que é a questão política ou cidadania. Então, a filosofia aborda esse tema, a sociologia pode abordar esse tema, né? Como é ética também, como ética também, como... Então, eu acho que a gente não pode confundir disciplinas com alguns temas transversais, né? Então, eu sou a favor que o Giannase tem um projeto, né, de colocar a filosofia no ensino fundamental, de quinta a oitava. Já tem muitos colégios particulares, tem filosofia para criança, e é muito bom, não só no sentido de cidadania, de consciência crítica, não, o que se vê que os alunos que começam a ter filosofia, tem que ter o método do Lippmann, né, filósofo americano, que na medida que a pessoa começa a trabalhar com a metodologia, com a filosofia, ela vai adquirindo um manejo, um traquejo intelectual diferenciado. Isso foi tanto no Murumbi, como tem a experiência que eu tenho do Marcos Luiere, como também em favelas, onde as crianças começam a ter um aproveitamento maior, né? Eu até lembro que o Aldo, né, o presidente da Profesp, né, que não pôde vir aqui hoje, estou aqui substituindo, né, e falando em nome dos companheiros da Profesp, o filho dele, quando começou a estudar filosofia, ele notou a diferença que foi trazendo não só no sentido de consciência crítica e tal, né, mas no sentido, assim, de uma visão mais ampla da realidade, o dia, né, uma visão que, como diz o Guraldele, né, é o, você tirar o banal, não é tão banal assim, a gente passa a ver por detrás das palavras, por detrás das coisas. Eu concordo com você, Chico, eu também concordo com você, até falei várias vezes isso, mas eu não gosto de falar, assim, porque às vezes a pessoa está entusiasmada, o Ivan é um entusiasmado, o Guedes aí, ele é um entusiasmado com esse negócio, aí você joga um banho de água fria, ele fica chateado. Mas eu também acho o seguinte, eu também acho que, eu tenho medo dessas novidades, porque elas são facilmente aproveitáveis para você fazer a redução da carga horária das disciplinas de humanidades. Então o cara fala assim, ah, vamos introduzir mais uma disciplina de humanidades, Mas vamos tirar uma de português. Mas vamos tirar, não, tira da filosofia e da história. Ah, sim. Por quê? Porque o pessoal tem uma dificuldade muito grande de aceitar uma equivalência entre as ciências naturais e as ciências humanas na escola. É um consenso bobo, né, de que as pessoas precisam mais de física, química e matemática do que de história, né? Existe uma hierarquia entre as disciplinas. Ah, eu não preciso ir longe, não preciso ir longe. Quando aquele ministro do Lula, o primeiro ministro da educação do Lula, o Cristóvão Buarque, entrou, ele falou uma coisa que, assim, eu fiquei chateado, porque eu achava que ele era uma pessoa que não podia falar isso. Outra pessoa, ele falou assim, vamos fazer um exame nacional para avaliar o ensino e tal, né, de português e matemática. Falou, ué, então, não entendi nada. Quer dizer, veio um professor que foi reitor da Brasília, da Universidade de Brasília, com formação humanística. Para falar isso? Mas isso daí, a ditadura americana falava, né, que a educação é português e matemática. Como se a gente pudesse ter cidadania com português e matemática. Mas nas escolas ainda hoje... Tem essa mentalidade, né? Não, isso é uma recuperação, só se dá em português e matemática. Sim, sim, só em português e matemática. Porque ensinasse a pessoa a pensar, ensinasse a pessoa a escrever, ensinasse a pessoa... É, é um negócio, uma visão... É, uma visão exclusiva de educação. Você já é um professor que está em fim de carreira, eu professora de início de carreira. Mas não existe um preconceito terrível com o professor de filosofia, sociologia, vindo desses professores de química, de física. Assim, para que filosofia? Ainda existe, né? O aluno vai ficar todo malucão, falando coisa besta, vai vir me encher o saco, tirou uma matéria minha. É, tem duas visões interessantes, né? Tem aqueles professores que babam... Você sabe que a filosofia tem um charme, né? Tem um charme. Ah, sim, é. Ah, eu sempre quis estudar filosofia. Ah, sim. Então, aquele professor que admira a filosofia, talvez pelo charme dela e não... É legal, mas é legal. Agora, tem aquele professor realmente que vem mais da área de exatas, que não é o caso... Na minha escola, por exemplo, o Siliciano Buarque, né? Os professores são ótimos, são conscientes, né? Então, mas assim, principalmente de nada, é assim, mas para que essa disciplina? Para que serve? Qual a utilidade disso, né? Então, é aquele negócio da visão positivista mesmo, acho, né? Ó, se isso aqui não tem uma utilidade imediata, né, de cálculo aqui, então ela não serve para nada. É aquela... Aí vem o negócio da arte também, né? É. Também, também dá. Também é o mesmo caso. Por que serve um poema do Vinícius de Moraes? É. Então, não serve para nada mesmo. Uma pintura de um Van Gogh, para que acabou? Aí tem a visão também mercantilista da educação, né? Mercantilista, eu não diria mercantilista, viu, Chico? Eu não diria mercantilista, por que não? Porque você quer coisa mais mercantil do que um... Se você souber a história hoje, eu acho que você tem mais facilidade de encontrar emprego do que se você souber a matemática, hoje. Porque o nosso setor terciário... É uma visão mercantilista ultrapassada. É, ultrapassada, mas o nosso setor terciário cresceu assustadoramente, que é mais fácil você se empregar numa locadora e aí você precisar contar o que são os filmes, né? Isso. Para o... Quer dizer que precisa de uma cultura geral maior que não... Eu acho que é muito mais profissionalizante. Quando o cara fala, ah, escola técnico profissionalizante, aí o cara pensa que é uma escola de laboratório. Não é necessariamente uma escola de laboratório. A geografia profissionalizante, né? Qualquer... Você tendo cultura geral, você está apto ao mercado. Eu acho que os professores mais antigos ainda têm essa visão mais arcaica, né? Assim, de ultrapassada, que eu digo, os professores mais antigos. Sim. Os mais novos... Porque o cara acha que... O sujeito acha que... É, diferente. Muitas vezes o sujeito acha que o mercado pede técnicos. O mercado não pede técnicos. O mercado não pede técnico em nada. Se você for ver... Você não vê os políticos, assim, de um modo geral? De um modo geral, se fala muito nisso durante as campanhas. Descubrocação técnica e profissionalizante. É como se o povo só tivesse que formar... Que é uma visão ultrapassada hoje em dia. Eu concordo com você, né? E isso aí... Como que uma pessoa num mercado, num caixa de supermercado, ele precisa de saber de cultura, porque hoje em dia eu vejo na Lapa, na Lapa, né? Lá num mercadinho... Não vou falar agora, senão vou fazer merchandagem aqui. Mas, assim, gente que vem de fora, vem da Itália, vem dos Estados Unidos, vem dizer de onde... Então, ali, eles vão lá na adega de vinho, que o vinho agora está mais barato, né? E tem que conversar, vai lá uma moça conversar e saber de cultura. E o que é vinho, de onde vem, se é do Chile, se é não sei de onde... Então, se é brasileiro, né? É. Nós estamos vivendo uma situação que não é mais aquela história de que o técnico é um cara... Precisa saber apertar certo o parafuso. É, não tem mais isso. Isso é bobagem. Isso é bobagem. O setor que cresce, que a gente vai dizer, é o setor de comércio, né? É. São esses tipos de... E falta mão de obra qualificada aqui. Por exemplo, uma pessoa que é um técnico, né? Um técnico. Por exemplo, o teu sobrinho, que é um técnico que lida lá na rádio, como é que é? É primo. Primo. Teu primo. Ele é um... Vamos dizer, ele é um técnico. Por quê? Porque ele... Faz websites, envolve websites. Ele faz a manutenção de um site, de uma rádio. Então, ele não é um... Ele é um técnico, né? Dentro da escala profissional, ele é um técnico. Mas, na verdade, ele não precisa de saber... O sabor técnico dele, ele não precisa de escola nenhuma para aprender, porque para manter um site, ele aprenderia mexendo no site. O que ele precisa é cultura geral para entender o inglês ali, para entender onde ele põe... O que é uma música de um tipo, o que é uma música de outro tipo. Exatamente. Ter um bom português para escrever corretamente. Ter um bom português para escrever corretamente. E as pessoas que estão se diferenciando agora para conseguir esse tipo de cargo, de emprego, são exatamente as pessoas que minimamente conseguem ter essa cultura geral. Eu acho que a filosofia ajuda nisso, né? Eu acho que ajuda. Eu também acho e defendo isso em outras coisas. Eu vou fazer um intervalo, menos de um minutinho, a gente já volta. Eu vou fazer um intervalo, menos de um minutinho, a gente já volta.